Mãe, mudando pra lá Pra que? Sim Terminei Olha a nossa família Acabou Olha a musiquinha que eu falei pra você Tá bom? Não Eu tô comendo Por que? Eu tô comendo Não, pra que que eu vou gravar você comendo Porque sim Não Vou assistir o chefinho Vou assistir o chefinho Por que? Gravou Gravou? Não, não vou gravar você não Vai sim É Deve ter camisa e pelinhos É É É É É É